Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de vlog da obra. Por quê? Vocês pediram pra mim, ah, quero ver tudo, quero acompanhar tudo. O que que aconteceu? Tá tão tudo louco, insano, que eu tava esquecendo e muita coisa já começou a andar. Por quê? Quero mudar antes do Natal. Você acredita que eu vou mudar antes do Natal? Diga para mim aqui nos comentários. Eu quero e preciso mudar. E aí começamos aqui, Deus tem abençoado com os fornecedores, colocou pessoas boas, então as coisas estão encaminhando muito mais do que eu esperava. Então coisa de 15 dias que a gente começou a mexer aqui, mais ou menos isso, é. E aí muita coisa já andou. Bom, o apartamento, ele tava bem abandonadinho assim mesmo, ele, quem acompanha no Instagram, eu vou ver se eu consigo deixar uma foto na hora de editar o vídeo aqui, mas tinha parte de dias quebrado, que apareceu concreto, os fios pendurados e tudo mais. E eu falei, ah, deixa eu mostrar pro pessoal antes de ficar pronto, tá? Então vamos lá. Aqui que já tá pronto? Teto. Vai ser vlog assim bem, bem, depois vocês gostam, tá? Ó, aqui era tudo fio pendurado, aí fizemos o forro de gesso. Essa parte tá bicada aqui, tá vendo? Eu sei que ele tá no modo cinema, mas eu não vou regravar agora não. Vocês veem assim mesmo, dá pra vocês entenderem. Aqui o revestimento, que ele tava bem sujo. E aí limpei tudo com sapole, sapole é vida. O que muda aqui, gente, é que esse apartamento, ele é um pouquinho maior e ele tem três quartos. Um quarto vai ser a minha loja, o lugar onde eu vou gravar vídeo pra vocês, vou atender minhas clientes, então vai melhorar aqui pra mim. Então aqui a cozinha, nós já conseguimos terminar, porque amanhã começa a montagem dos móveis. Os móveis eu comprei modulado da Marabras, tá? Não comprei planejado, porque não dá. Apartamento principalmente, você precisa de muito armário. E pra comprar no planejado, você tem que dar com grana, porque é violento. Então, gosto muito dos armários modulados da Marabras, o rapaz vem, monta, adapta o que precisa. E aí eu mostro pra vocês, depois que eu vou montar, pra vocês verem como fica legal. Então é bom, por isso que eu decidi gravar assim, esse vlogzinho, porque é bom que vocês veem, né? Aí, ó, o que que eu vou fazer aqui? Agora eu vou pausar, vou começar a gravar com a câmera traseira pra ir mostrando pra vocês e explicando tudo, tá? Que daí fica mais fácil de vocês verem. Então vamos lá, vamos lá. Logo que você entra, né, tá a porta ali, nós forramos as portas, as paredes ainda estão como eu peguei, ó. Vocês estão vendo? O apartamento tava, que tava, ó, bem sujo e tudo isso vai mudar. É até bom que eu registro pra mostrar pra vocês tudinho, ó. Ainda tem que colocar luz aqui, ainda não colocamos. Esse teto não estava assim, eu mandei fazer assim, tá picado. E eu coloquei uma infinidade de spots, porque gosto. Quero luz. Então ali, ainda não tiramos aquele tanque, vamos tirar. Vocês estão vendo, gente? É muita coisa. Nós pegamos, eu não gravei, eu vacilei. Eu devia ter gravado pra mostrar pra vocês como que tava antes. Mas é bom que vocês venham agora, depois vocês venham depois. Olha aqui, gente. É muito sujeira. Aqui tava bem ruim, agora já tá bem limpinho, tá? E aí já tiramos a pia, marido e eu, tá? Porque vai montar os móveis que estão, aliás, todos aqui. Olha a situação das paredes ali, ó. Misericórdia. Aí, aqui na sacada já tá a pia, ó. Pensa o quê? Marido e eu que tiramos essa pia aqui. Carregamos, tá? E aí, aqui a sacada. A sacada é um pouquinho maior que a minha. Ela também tá crua. Tava antes toda aqui na textura. Só que isso daqui, ó. Você raspa, machuca. E aí eu pedi pra alisar aqui. Aqui não alisou porque vai colocar revestimento. Então, não precisava gastar dinheiro com isso. Colocou só as molduras. Fizemos os furos. Marido e eu colocamos furos ali pra pôr os spots. Luz, luz, luz. Percebi que tenho trauma. Não, é que pra gravar vídeo precisa, né, gente? E aí, aqui também, ó. Alisou tudo. Aí, aqui, mandei trocar a tela porque é alto. Muito alto. Pra vocês terem ideia, olha lá embaixo, gente. É alto, bem alto. Tá? Lá na frente, você vê Guarulhos, Aeroporto. O aeroporto tá pra lá, ó. É bem alto mesmo. Então, já mandei trocar a tela. E aqui vai fechar de vidro porque é muito vento. Muito vento, chuva. Quando chove, vem tudo aqui dentro, assim. E aí, quando estiver pronto, vocês vão ver como vai ficar. Vou trazer o meu sofazinho que eu gravo vídeo pra vocês. Vou colocar ali. A única coisa que tinha, gente, era o porcelanato. E aí, eu não vou tirar porque é um porcelanato que não é barato, né? Porque olha o tamanho da peça. É enorme. E seria mais um dinheiro. Ia quebrar dinheiro, gastar dinheiro pra colocar e pra comprar outro revestimento. Aqui tinha um buraco. Eu pedi pro meu esposo nivelar aqui. Vai montar os armários em cima. Agora tá bonito, gente. Vocês não tem noção de como tava. Vem aqui uma parte dos armários que chegaram. Armários da cozinha. E do quarto do Pedro. Aí aqui, ó. Tem um corredorzão. E vou mostrar o quarto do Pedro. Pra vocês. Tcharam! Que também já demos uma arrumada. Teto tá pronto. O marido que fez. Eu ajudei. Ajudei a pintar. Ele fez a pior parte. Já colocamos as luzes. Os spots. Tudo tem um porquê, tá? Cada lado que eu coloquei. Por exemplo, ali eu não coloquei. Porque vai ser a cabeceira da cama. Pra ele não ficar com a luz direto no olho. Ali vai ser o computadorzinho dele. Então foi tudo estrategicamente pensado. E aí tá assim. Não tem muito o que mostrar. Quando tiver pronto. Vocês vão ver. Vocês vão falar. Nossa! É o mesmo quarto? É o mesmo apartamento? Que agora já tá diferente? Gente, aqui é o meu quarto. A minha loja. O marido tá ali arrumando os lavatórios pra mim. Ó, já tá pronto aqui. Coloquei bastante spot pra poder gravar. E aí ainda tá com salva-pis aqui. Ainda não retirei. Mas ó, aqui vai ser o meu lugar de trabalho. Todo meu, o cantinho todo nosso. Pra gente poder gravar os vídeos. Vou montar. Saga, não vou contar. Quando tiver pronta eu mostro. Vou montar os armários ali. Mais armário pra cá. Vocês vão ver tudo. Ali eu vou colocar uma fita de LED. Mas agora vai ser o meu quartinho de trabalho. Né? Eu acho que vai ficar bem legal pra atender minhas clientes. Receber. E aí aqui. É o meu quarto. Gente, é uma bagunça que tá aqui. Porque colocamos todas as coisas pra cá. Olha isso. A situação. Olha, 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 olha. Muita coisa aqui. As cubas. Aqui. Forno. Cooktop. Tem de tudo. E aí. É assim. O caos. Deixa eu ver se eu consigo. Se tem luz aqui. A cuba. Olha a situação. Acorda minha cuba. Meu marido tá instalando as torneiras. Porque agora vamos tirar o tanque. Aqui, ó. Eu quebrei. Porque vinha fechadinho. Mas a torneira ela vai aqui. Você tem que quebrar. Pra colocar a torneira. Né? Vocês tão pensando que eu não coloco a mão na massa? E aí eu coloquei essa cuba toda diferentona. Que ela é um cinza assim. Mais escuro. Depois deixa pra vocês verem quando estiver pronto o banheiro. Mas aí olha a situação, gente. A obra é triste, né? Aí aqui. O banheiro. O rapaz. Eu pedi pra ele colocar uma prateleira. Desse jeito aqui. Por quê? Não vou quebrar pra fazer nicho. E aí. Eu não ia colocar o nicho. Eu falei. Olhei na internet. Essa prateleira. Vai caber mais produto do que o nicho. Fica mais fácil de eu limpar. E não vai atrapalhar. Por que nessa altura? Porque se fosse mais alto ia ficar batendo o cotovelo. Entendeu? Então o box é pequenininho. Tem que pensar em tudo isso. Ainda vai colocar o box. Tem muita coisa por fazer ainda. Ó. Arrumar o teto. Aqui ainda não está com as luzes. A gente só fez a furação. Vai vir os armários. Que também já tá no esquema. E aí. Eu acho que é isso. Tem outro banheiro ali. Só que meu marido tá... Ele tá mexendo. Ó. Tem um banheiro aqui. Tá lá mexendo. Eu não vou atrapalhar ele. Mas é isso, gente. Assim que estiver pronto. Eu vou mostrar todos os detalhes. Uma coisa importante da obra. Dá um trabalho, tá? As portas estavam bem sujas. A gente limpou tudo com sapólio e tal. É... E o que que é... Foi legal. A gente forrou. Dá trabalho. Mas forramos todas as portas. Porque... É... Na outra obra que a gente fez. Da onde eu moro hoje. A gente percebeu que se a gente tivesse forrado. Depois não ia ter feito alguns machucados. Não ia ter sujado tanto. Mas mesmo assim, ó. Fez um machucadinho. Bateu alguma coisa aqui. Tá vendo? Então... É... Se você for fazer alguma obra. Plástico bolha. Aqui. E no chão. Salva piso. Eu tirei ontem. Pra poder limpar aqui. Porque o rapaz vai montar os armários. Mas... É... O salva piso realmente salvou o piso. Porque se vocês vissem como isso daqui estava. Então isso daqui é um dinheiro que gasta. Dá dó de gastar. Mas nós forramos o apartamento inteiro. E é um investimento que vale a pena. Tá? Porque depois na hora que você tira. Pra você limpar. É muito mais fácil. E é isso. Se você gostou. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Depois eu volto. Pra mostrar pra vocês o resultado. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.